Ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos a salvar-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Altíssimo Senhor, Criador de tudo o que tem que ser, eu vos louvo e desejo dar-vos muitas graças pelo benefício que fizestes à natureza humana, mandando aos Espíritos angélicos, príncipes da vossa celeste corte, que nos defendam, assistam e guardem, e vos peço perdão por não corresponder a este benefício, o que muito me pesa. Pelos merecimentos de vosso Filho, Jesus Cristo, vos robo que acolheis meus pedidos, que pelo santo anjo da guarda do Brasil, vos faço nesta novena. Vos peço também a graça de seguir o exemplo do anjo, desta nação na pureza, fidelidade e prontidão com que vos serve, vos ama e vos louva sempre. Pedido do oitavo dia, rogando a Deus pela conservação da religião e dos justos no Estado perfeito e pela devoção à Sagrada Face e à Nossa Senhora. Gloriosíssimo Príncipe Angélico, designado pelo Altíssimo para guardar e proteger nosso país, pedi ao Senhor que é fortaleza dos fracos, a conservação da religião e sua primitiva observância, a adoração à Sagrada Face, a devoção à Maria Santíssima, Mãe e Senhora Nossa, a perseverança dos justos e virtuosos, e que como bom pastor, se compadeça deste seu rebanho e o defenda, para que não seja devorado pelo infernal lobo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antífona, sobre as tuas muralhas, ó Jerusalém, para os guardas que não se calarão dia e noite, louvando o nome do Senhor, Deus deu ordens aos seus anjos, para te protegerem em todos os teus caminhos. Oremos. Deus eterno e onipotente, que em tua inefável providência, atribuístes a cada país um anjo da guarda. Concedem-nos, vos pedimos, pela sua prece e intercessão, sempre nos preserve de todas as adversidades. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gloriosíssimo anjo da guarda do Brasil, livrai-o de todo o mal e a minha alma dos inimigos dela. Virtude a exercitar neste dia. Obediência, primeiramente, às divinas inspirações. Exata observância aos preceitos da lei de Deus e obrigações do nosso Estado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da Igreja Doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do Terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. e pelo Tei. Chão! Chão! A CIDADE NO BRASIL